Olá a todos, estamos aqui a convite da Biblioteca Mário de Andrade para o encontro, a conversa, vidas públicas dentro da série História na Mário é a playlist aí no YouTube, no canal da Mário de Andrade meu nome é Luiz Felipe Carneiro, estou aqui com a escritora e biógrafa Carla Monteiro e o escritor e biógrafo Wagner William a Carla Mineira de Diamantina, ela trabalhou em jornais como o Estado de Minas, o Globo Folha de São Paulo, Revista Veja também, entre outras autora dos livros Carmatopia, Uma Viagem à Índia coautora do Sob Pressão, a Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro e mais recentemente essa biografia espetacular Samuel Weiner, O Homem que Estava Lá o Wagner William é de São Paulo, jornalista, produtor de TV com mais de 30 anos de carreira ganhou o prêmio jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos pela reportagem O Primeiro Voo do Condor, publicada pela revista Brasileiros em dezembro de 2012, autor também dos livros Silvio Luiz, Olho no Lance O Soldado Absoluto, uma biografia do Marechal Henrique Lott Operação Secreta Etiópia Maranhão, A Guerra dos Respiradores no Ano da Pandemia e também, claro, de Uma Mulher Vestida de Silêncio a biografia de Maria Tereza Goulart, espetacular também Muito obrigado a Mário de Andrade pelo convite de mediar esse papo com dois biógrafos que são duas referências para mim e obrigado a Carla e ao Wagner também Olá gente, prazer estar aqui queria agradecer muito a Mário de Andrade por essa oportunidade e um prazer falar com vocês Oi, obrigado pelo convite queria agradecer também e estamos aí, Luiz Então vamos lá, fazer algumas perguntas aqui tentar ajudar de alguma forma no papo aí de vocês e eu converso com muitos escritores, biógrafos mais especificamente e a gente sempre brinca que para ser biógrafo você tem que ter uma certa dose de loucura, talvez para viver a vida de uma outra pessoa durante alguns anos esses anos de pesquisa, de entrevistas, redação, edição do livro e seria legal se vocês falassem assim o que motivou vocês a partirem para esse lado de viver a vida de pessoas públicas Vai primeiro aí, Wagner você está mais experiente de biografia você começa Não, obrigado, cara mas principalmente, para o meu lado é a chance de reescrever a história porque tanto, principalmente, o Marechal Lott e a ex-primeira-dama, a Maria Teresa Goulart já havia um conceito já havia uma imagem estabelecida que não correspondia à verdade acho que depois de 64 como está na epígrafe da Mulher Vestida de Silêncio o vencedor é o senhor da verdade então opa, peraí, vamos ver esse pessoal, depois de 64 a história da Maria Teresa Goulart terminou em 64 e o exílio e todo o sofrimento decorrente depois e a volta ao país que não era dela mesma coisa o Marechal Lott foi só o ministro de Juscelino e o depois o que aconteceu? o que motivou essa pessoa? então é uma motivação mesmo de querer trazer mostrar que foi muito mais do que se aquela imagem ah, fulano, era isso, era aquilo peraí, não, não vamos ver direitinho isso aí vamos trazer alguns fatos novos depois muita gente no livro da Maria Teresa muita gente fala assim nossa, mas aquele episódio da prisão o episódio da morte da morte da mãe depois da morte do pai isso era terrível as pessoas passam a refletir de outra maneira não estou querendo que mudem mas apenas que se informem antes de só isso que eu quero que as pessoas se informem antes de dar opinião Carla, chega é você então, comigo a história ela começa eu sempre trabalhei em jornal revista e tal a vida inteira e aí eu estava trabalhando na Folha em 2014 2015 quando começou quando começaram as manifestações contra a Dilma a gente tinha acabado de viver 2013 e eu estava meio incomodada assim com o papel da imprensa naquele momento incomodada com o meu papel como jornalista questionando muito tudo que estava acontecendo né e aí nesse momento eu fui fazer uma viagem para Bali pela Folha de São Paulo para cobrir aquele caso do cara que foi fuzilado não sei se vocês lembram o traficante lá e tal e coincidentemente eu fui com o João Weiner que é o neto do Samuel Weiner e aí a gente conversando um dia lá numa praia sobre isso sobre imprensa sobre o papel da gente o que a gente tinha que fazer como cobrir esse momento e papapá e aí eu falei que eu tinha muito desejo de estudar isso mais a fundo né como estudar isso mais a fundo como compreender melhor como a imprensa se coloca nos momentos de crise no Brasil e como ela se coloca né nesse lugar aí é fiscal do poder ou ela disputa poder sabe e aí eu pensei pô eu acho que um personagem para se estudar nesse momento é o Samuel Weiner então a minha história com o Samuel não começa com o desejo de fazer biografia ou de estudar o Samuel é o Samuel o pessoal ali né o jornalista Samuel Weiner mas um momento histórico em que ele é um protagonista da imprensa e foi isso assim aí eu comecei a pesquisar quando eu voltei para o Brasil comecei a me apaixonar por ele e comecei a perceber que eu não sabia nada de Brasil assim para estudar o Samuel Weiner eu teria que estudar primeiro política brasileira eu teria que estudar Jatilio Vargas eu teria que estudar Jango eu teria que estudar Jataka e aí a biografia ela vai ela foi nascendo assim eu fui me apaixonando pelo personagem mas o meu ponto de partida não foi a biografia ou o personagem foi o desejo de compreender um pouco a história também do meu ofício assim sabe eu sou jornalista há 20 anos trabalhei nos grandes jornais nunca fui muito nunca levei uma carreira muito linear porque uma hora eu estava ali na ilustrada na outra eu estava lá na trip na outra eu estava lá no globo trabalhando no segundo caderno trabalhei em política na veja então fiz uma carreira meio meio confusa assim errônea digamos assim mas sempre muito questionando a imprensa assim e esse era o meu desejo quando eu comecei a estudar o Samuel Weiner foi por aí a minha entrada na biografia e agora eu me apaixonei eu acho um jeito muito gostoso de você entrar na história via um personagem que te apaixone né que te faça que te abra ali os olhos para uma época e tal foi por aí a minha a minha entrada pois é Carla você escreveu a do Samuel e agora está escrevendo a do Brizola né eu tenho acompanhado pelas redes sociais tudo o Wagner escreveu da Maria Tereza Goulart escreveu do Marechal Henrique Lott né para vocês quais são você falou a Carla falou da paixão né pelo biografado mas além disso quais são os requisitos para escolher um bom biografado os requisitos que valham os 3, 4, 5 anos que vocês vão ficar imersos na vida dessa pessoa vai lá Wagner então a vida dessa pessoa tem que ser um alto e baixo acho que essa pessoa tem que ter ido lá em cima caído um tombo enorme depois volta depois outro tombo por exemplo uma biografia de um de um esporte agora olimpíada agora um esportista que sofreu lutou e conquistou a medalha então o gráfico da vida dele é assim vai subindo e fica conseguiu a medalha eu acho que não tem muita graça acho que o negócio é a pessoa foi lá em cima foi lá embaixo foi lá em cima eu acho que o gráfico tem que ser assim né e outra coisa é uma acho que o Afonso Borges do sempre um papo acho que vocês conhecem o Afonso que faz um trabalho bacana de divulgação de livro há décadas ele quando ele eu lancei o melhor vestido de silêncio ele falou assim é esse Wagner que gosta de personagens que nunca são os principais né então eu tenho mais essa essa eu também pego alguém que mas biografia do Marechal Lott mas ele não foi ele foi é tá então vamos vamos ver biografia de uma primeira dama tal eu essa é uma motivação pra mim esses dois fatores são fundamentais na minha opinião eu eu não não gostaria de fazer um de um de um personagem principal não não gostaria e essa vida tem que ter altos e baixos direto né eu acho que são os dois pontos que eu considero fundamental eu concordo eu acho que um bom personagem ele tem que ter tido uma vida protestante né tem que ter os altos e baixos os as as quedas o Samuel Weiner é isso né o Samuel Weiner é uma vida nada retilínea né o cara cai várias vezes aí você acha que ele morreu ele não morreu ele ressuscita ele é praticamente uma fênix eu acho que isso dá um movimento no livro que é que é o que te instiga a entrar na história dele né eu acho também que tem que ter bons coadjuvantes a pessoa tem que ser cercada de pessoas interessantes porque uma biografia não é só o cara né é o entorno é a vida que ele vive é a época que ele vive então acho que é isso acho que é essa quando tudo isso se junta numa pessoa né o Samuel pra mim né assim é meu interesse nele é porque ele era um cara nada linear ele nunca foi um sujeito certinho bonzinho sabe o protótipo do herói ele era mais um anti-herói do que o herói então ele é muito instigante porque ele não é eticamente retilíneo ele levou chute abaixo da cintura e deu chute abaixo da cintura então ele é esse cara complexo né é um cara é um ser humano muito complexo assim que não é fácil de ler né eu acho que eu ficaria muito entediada se eu tivesse que fazer biografia sei lá do Tancredo Neves que é meu conterrâneo aqui em Minas Gerais né aquela pessoa ali caretinha e tal Samuel não Samuel é um cara que era viciado em afetamina um cara que viveu no mundo inteiro um cara que teve várias mulheres que traiu foi traído sabe isso eu acho instigante o personagem pra mim tem que ser eu brinco né porque agora vou fazer o Brizola eu brinco que eu gosto dos malucos eu gosto eu gosto dos malucos esses caras que que deixam a marca mesmo né justamente por serem usados por serem diferentes né o Brizola que eu tô fazendo agora figura fascinante assim extremamente fascinante justamente porque também não teve uma vida retilinha uma vida certinha né isso faz o personagem ficar interessante né agora eu eu gostei disso que o Wagner falou de pegar os coadvantes né o Samuel de alguma forma é um coadvante o Brizola não o Brizola já é um cara da frente né o cara do primeiro time ali mas eu acho interessante porque sei lá pela vida da Maria Tereza a gente compreende até mais o Jango né porque ela tá ali dentro da casa a forma como ela vive você passa a compreender melhor o Jango eu eu acho e outra coisa que eu queria falar é que não tem muito pouca biografia no Brasil né o Brasil assim é uma coisa muito cara de se fazer e a gente não tem sentido nenhum a gente não tem uma bolsa não tem um edital para biografias aliás essa iniciativa da Maria de Andrade é maravilhosa de trazer a gente aqui para falar disso né para trazer esse ofício para um lugar de debate porque através de biografia você conhece a história né você através de personagens eu acho a melhor forma de você entrar na história e os caras que a gente escolhe aí né eles vão penetrando e jogando luz em coisas escuras né fiquei super curiosa agora para ler a do lote vou comprar porque é um personagem que me interessa muito eu nem sabia que tinha biografia dele o Luiz me dá licença é que eu eu tinha umas perguntas para para Carla e eu já acho que eu tenho um gancho aqui para uma primeira pergunta porque é a biografia e eu já escrevi de tudo quanto é eu já escrevi para programas de TV para para revistas mas eu queria saber dela se há alguma coisa mais difícil que escrever biografia porque eu 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 depois da Maria Tereza eu nunca mais escrevo e agora estou tentado a escrever uma nova e estou vendo como é que vai ser porque eu sei que não é um livro reportagem não é uma reportagem não é um programa de TV uma biografia é uma é uma coisa de louco é uma coisa de louco como eu lembro quando o Mário Magalhães lançou Marighella a gente conversando aí ele falou não agora eu vou começar do Lacerda e quando ele lançou Marighella já faz 10 anos esse livro esse livro não sai dele entendeu assim vai é é biografia é trabalho para 3, 4, 40 anos né então queria saber dela na minha opinião não tem coisa mais difícil do que escrever biografia olha eu acho que também não e eu sempre digo se eu soubesse eu acho que eu não teria começado eu teria partido para outra é eu acho que não é muito difícil fazer biografia primeiro que é um volume de formação assim gigantesco segundo que você tem que uma responsabilidade imensa é a vida de uma pessoa né a família tá aí tá né tem um monte de compromissos que você tem com aquela pessoa né a partir do momento que você assume a a tarefa de biografar mas eu eu comecei a pensar quando eu eu tava fazendo essa biografia Wagner eu não sei se você pensou a mesma coisa assim que biografia né tem essa essa coisa da biografia definitiva não sei o que eu eu comecei a encarar como um romance histórico sabe assim tanto que as minhas leituras quando pra me inspirar na escrita na forma de entregar isso pro leitor não foram biografias eu me inspirei muito mais no no Leonardo Padura que é um cara que eu li muito durante o tempo que eu tava fazendo biografia eu me inspirei lá no A Sangue Frio do Capote que ele fala de romance de não ficção né então eu me inspirei muito por aí assim sabe pra eu tentar ter um sabe um respiro um prazer ali de construir uma narrativa que não fosse uma narrativa tão linear e que ela entrelaçasse a história do Brasil com a história do Samuel e dos outros personagens então eu fiquei viajando nisso sabe na forma pra eu poder tirar aquele pesão das costas mas eu acho que não tem nada mais difícil não eu acho que eu nunca escrevi ficção não sei como é fazer um livro de ficção mas biografia realmente é um piano e agora que eu tô com o Leonel Brizola não é um piano é uma orquestra inteira assim sabe porque o cara além dele ser um cara de frente que é muito mais difícil é um cara que morreu e não faz tanto tempo então tem muita gente viva a história não é consolidada ainda os últimos governos do Brizola fazem 15 anos 20 anos então tá tudo muito presente então é difícil a beça eu falo que é um sacerdócio você comentou eu também vou contar aqui o meu eu já isso eu já falei algumas vezes é óbvio que pra ficar num lugar comum o Hemingway e o Garcia Marques a parte de narrativa de jornalismo do Garcia Marques e até a ficção que é meio ficção meio realidade que é a crônica de uma morte anunciada foram livros definitivos assim pra mim pra ver que como que pode escrever tão bem né então a gente fica mergulhando nessa fonte aí também e fundamental decisivo foi que na minha faculdade todo mundo tinha no meu primeiro ano de jornalismo na faculdade todo mundo tinha ou Brasil Nunca Mais Debalho do Braço ou A Ilha do Fernando Moraes e pouco tempo depois ele lançou o Chateau que aí eu vi aí foi uma nossa esse livro é uma biografia mas é um pano de fundo histórico e não canso já falei pra ele várias vezes também a partir da leitura de Chateau foi que eu falei pô vamos ver quem sabe um dia eu escreva um livro porque foi muito motivador foi muito isso aí e o Chateau marca o momento marca uma reinvenção da biografia no Brasil exatamente ele reinventa o gênero ali eu acho que o Chateau é antes e depois do Chateau como um fator de marcação de data mesmo ele reinventa mesmo o gênero no Brasil ali foi eu falei porque eram biografias que chegavam principalmente as estrangeiras chegavam alguns calhamaços algumas coisas meio relatórios e aí eu li o Chateau e falei quanta coisa quantas fugas para coisas curiosas para depois retomar a a narração principal que interessante assim a gente é óbvio vai analisando o estilo e vai vai juntando as coisas boas que são muitas no texto do Fernando Moraes inclusive eu falei com ele esses dias vem aí o Lula é o Lula agora lança agora em dezembro ele também demorou acho que uns 40 anos esse demorou muito também e vocês estão falando do Fernando Moraes né e eu queria falar de um outro mestre dos biógrafos o Rui Castro eu fiz um curso fui da primeira turma dele tem mais de 10 anos um curso de biografia e eu me lembro que eu fiz a pergunta exatamente o requisito né para escolher um biografado e ele desenhou no quadro algo como uma montanha russa que foi mais ou menos o que vocês falaram né que esse seria o requisito número um e eu quero fazer uma pergunta aqui eu acho que para o Wagner seria mais uma provocação inclusive porque o Rui Castro ele tem uma frase clássica né que ele diz que biografado bom é biografado morto queria saber o que vocês pensam disso em especial o Wagner porque Maria Tereza está aí né ah não é é interessante eu também eu já conheci essa frase do Rui eu acho que quando eu não diria morto né mas eu acho que por exemplo quando a pessoa se recolhe eu acho que já não há mais não gente já puçaram a vida do Jango e da Maria Tereira o governo militar ficou investigando os dois durante 20 anos depois puçaram a vida dela e os amantes não apareceram né os amantes militares né que há relatos engraçadíssimos até no livro né e várias outras contas as contas do Jango e eu acho que nesse caso acho que podemos ter uma exceção quanto ao que o Rui fala esse livro foi foi bem difícil de escrever porque há uma há uma tentativa de aquele relato dos remédios que ela tomou é difícil até a própria prisão em que ela ela teve que tirar roupa também é muito tempo muito tempo para para conseguir mais detalhes para que falasse para que contasse os detalhes e mas aí é ponto não pode ter uma biografia se você descobre um fato desse você tem que de qualquer maneira essa informação tem que sair agora eu acho que por exemplo o Rui não existe biografia de Bolsonaro hoje por exemplo a história está sendo feita né cada vez pior mas está sendo feita não é difícil você tem uma uma pessoa um 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 cara eu não vou citar vem um monte de exemplo aqui na minha eu não vou citar ninguém mas uma pessoa que era tida como uma pessoa maravilhosa e de repente se descobre crimes horríveis sobre ela e ou que tem uma conta no exterior ou então eu acho que nesse caso a total razão opa peraí esse aí está em atividade ainda vamos ver eu acho que é essa exceção acho que pode vou dar uma roubadinha para o meu lado acho que no meu caso acho que não não havia problema não tanto é que o livro efetivamente acho que o grande o o o o o grande momento assim o último fato grandioso que é relatado é a a comissão para a comissão instaurada pelo governo Dilma é é que para investigar a morte do 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 passa-se cinco seis anos sem nenhuma sem nenhum fato relatado no livro porque realmente dona Maria Teresa se recolheu e tá e quer sossego entendeu então quer ficar com as netas fazer cozinhar ficar na casa dela andar que ela gosta de andar e é isso né então eu defender puxar a brasa pra minha sardinha aqui é isso eu mas o Rui fala muito dos familiares né ele tem uma frase também que eu não me lembro agora que ele fala que é que ele queria é que biografado bom é biografado ófão né sobeiro sem filho sem herdeiro não mas o filho os filhos do Garrincha que não sabiam ler não tinham lido o livro e moveram um processo contra contra eles o Nelson Rodrigues também ele tomou um processo ali da segunda família do Nelson da primeira não sei direito a história mas tem uma história também cara o Rui Castro assim foi extremamente generoso comigo né queria até agradecer fez coluna falando do do livro ele me mandou um e-mail super querido cujo o assunto era Rui adorou eu amei isso e ele foi muito generoso a gente conversou é depois a gente ele me ligou a gente conversou bastante sobre o livro e ele até falou me falou essa coisa de famílias e tal e eu dei sorte a família Weiner é uma família muito legal todo mundo todo mundo é legal as pessoas todas tem uma ligação com o jornalismo o João Weiner é jornalista a Danusa trabalha em jornal a vida inteira a Pink Weiner também trabalha em jornal o Bruno trabalha com cinema que é os familiares mais próximos e tal então eu não tive nenhum problema não mas eu acho que biografar do órfão e ter filhos deve ser mais fácil vai ser melhor porque não sei se você teve isso Wagner assim no livro o Samuel é o Samuel Weiner então tem coisas que ele fez na vida e as puxadas de tapete que ele deu e as as negociatas que ele se envolveu você fica sempre achando que você vai melindrar que você vai magoar né tem esse sentimento quando lançou eu só pensava na família eu falava gente eles vão ficar putos demais com isso com aquilo com aquilo ou outro sabe mas graças a Deus eles entenderam ali dentro de um contexto maior um contexto de uma história muito maior do que as do que os fatos ali separadamente mas mesmo assim magoou porque quando a imprensa foi fazer matéria sobre o livro do Samuel elas foram os caras né foram lá pensar as coisas que o Samuel fez tirando de contexto às vezes porque todo mundo tem uma birra ali com o Samuel né Samuel é um cara que provoca muitos amores e muitos ódios né sempre foi é um cara que não veio que veio ao mundo pra incomodar né então assim mesmo assim eu tento tomar todo cuidado de contextualizar tudo de colocar tudo dentro de um contexto de colocar tudo com prova pra que ninguém indique que eu que eu inventei isso ou aquilo mesmo assim teve sabe coisas que magoaram a família e é uma responsabilidade né você tá lidando ali com com sentimento com 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 emoções né porque você tá trazendo de volta uma pessoa né tipo o Samuel morreu há 40 anos e aí começou de repente tá todo mundo falando dele de novo trazendo as as contradições dele pra frente então né você lida muito com emoções assim com com coisas delicadas sempre então eu acho que nesse sentido o Rui tem razão biografado morto órfão e sem filhos deve ser mais fácil é mas é olha é engraçado eu vou dar um relato aqui que por exemplo a dona Maria Tereza ela não em relação às outras pessoas não não prova disso é o Brizola Família Brizola tá aí e o Brizola é massacrado no livro inteiro né ela não é bom sem spoiler quem quiser o pessoal pode comprar o livro e conferir é por ela ela nunca teve e a família e a família Brizola tava tava lá né e e com o lote eu tive eu tive mais problemas porque quando a família lê o livro é aquele pai adorado as cinco filhas né aquele pai adorado mas aqui mas não não na prisão do neto não é que ele não fez nada ele ficou entendeu eu tive problemas assim é é problemas não né tive reações mas depois o pessoal passa o tempo o pessoal a segunda leitura que o parente faz é bem melhor porque a primeira nunca vai ser boa eu acho que daqui a algum tempo cara o pessoal vai ó cara tava vendo aqui realmente tá não tá equilibrado eu acho que eu acho que no meu caso o pior foi a cobertura do livro entendeu o que os jornais disseram trouxeram do Samuel pra frente isso que deixou uma magua em alguns momentos mas nada grave assim agora eu tive esses dias anteontem anteontem faz uns 3 4 dias na casa da Denise Goulart e eles gostaram muito do teu livro assim não reclamaram de nada foram super generosos não não eu acho que é isso eu acho que a segunda leitura é fundamental a primeira leitura nunca vai ser ah mas de novo a questão da da prisão o que fizeram na prisão e eu levantei o quartel que foi como foi onde foi os irmãos estavam os dois irmãos estavam viu hoje só um irmão tá vivo também conto a história a prima Terezinha que tava junto também contou contou a história e foi realmente difícil é uma negociação né você tem que saber agora Luiz a gente tá roubando aqui suas perguntas eu queria também perguntar negócio e eu acho que tem muito muito é a ver também com a a biografia é agora o Lucas Figueiredo depois que o Boiunga fez a a biografia o artista do impossível do JK um livro sensacional o Lucas Figueiredo está escrevendo a biografia do Juscelino quer dizer isso eu acho que a gente esqueceu de falar quando não é inédito acho que o piano fica maior ainda certo eu acho que hoje é é meio complicado alguém querer fazer uma biografia do Marighella é mais complicado ainda alguém querer fazer uma biografia do Marighella né e cara lógico que havia um clássico entre os estudantes de jornalismo também na minha época que era o Minha Razão de Viver então é eu vou ser muito honesto eu desistiria eu falo assim não não já tem esse livro eu pensaria duas vezes então eu acho que além e você pegou e matou a pau foi sensacional seu livro é um texto excelente é uma coisa e a gente fala isso para os leitores ah 600 700 páginas não pega esse livro você vai ler você não vai perceber que tem o livro o que é tão grande o livro flui que é uma beleza e aí eu queria saber também você como é que você encarou peraí tem esse livro que vendeu pra caramba que é são as próprias memórias dele como é que podemos questionar isso você já abre o livro já vai direto na porrada já abre o livro falando sobre isso é eu queria saber da antes antes de tudo vou escrever sobre o Samuel Wagner mas tem a minha razão de viver eu queria saber como é que você encarou isso então Wagner o minha razão de viver foi um livro muito importante pra mim assim ele foi lançado em 89 e eu tava entrando na faculdade e ele foi lançado no final de 89 90 eu entrei ali logo depois e foi muito importante pra mim assim eu li na faculdade que eu fiz eu fiz FUC aqui em Minas a gente xerocava a gente trocava foi um livro muito impactante pra estudante de jornalismo o Samuel Weiner era aquele jornalista que eu queria ser a última hora era o jornal que eu queria trabalhar na vida então mas aí como você disse a Maria Tereza já é um personagem que saiu de cena não sei o que o Minha Razão de Viver também é um livro que ficou lá atrás ele é um livro que vendeu quase 200 mil exemplares mas ele tem uma distância de tempo grande de quando ele foi lançado pra agora então isso era uma coisa que me ajudava que corria ao meu favor não era um livro que estava em catálogo e etc agora e outra coisa que me deu essa coragem de encarar é que memória é ficção a gente a gente inventa a nossa vida a gente inventa e aí eu fiquei até instigada pra saber até que ponto o Samuel Weiner estava sendo fiel à história ou fiel à sua própria história então isso me instigou a pesquisar e quando eu estava fazendo o livro eu procurei não ler o Minha Razão de Viver eu escutei as fitas porque a família me emprestou as fitas que deram origem ao livro que são 50 e tantas fitas muito mais pra ver como o Samuel falava o jeito que ele se colocava no mundo o jeito dele falar as piadas que ele fazia a forma dele contar a própria vida do que propriamente o que ele estava falando sabe tanto que assim durante o livro eu cito várias vezes o Minha Razão de Viver mas contesto muitas coisas que estava lá não que ele tenha mentido mas é isso você vai contar uma coisa 50 anos depois você vai contar do jeito que a sua memória lembra então foi foi bastante instigante isso de ir pesquisando coisas que ele falou tipo a história da entrevista da famosa entrevista com o jeito do Vargas descobrir se a entrevista tinha sido daquela forma mesmo ou não sabe então assim foi foi uma base pra mim e uma base instigadora de investigar mesmo a autobiografia dele não mas quando aquele momento assim que você falou se pesou logo quando vou escrever a biografia do Samuel Weiner logo veio na sua cabeça mas tem o Minha Razão de Viver ou você falou assim não tem mas tem mais assunto tem mais coisa a ser falada não como eu te disse eu estava muito na época que eu comecei a escrever muito mais interessada em pesquisar a imprensa sabe de entender a imprensa do tempo o Minha Razão de Viver então foi pra mim muito mais instigante porque o Minha Razão de Viver ele pincela né a história ele dá umas pinceladas mas ele fala basicamente do governo ali do Getúlio não sei o que mas ele não entra na história da imprensa nas rixas nas brigas nas coberturas e era isso que estava me interessando naquele momento então assim ele foi na verdade um instigador assim não foi uma coisa que me travou de forma nenhuma assim eu pensei nele como um ponto de partida eu sabia que tinha muito mais coisa sabia que eu poderia destrinchar a história sabe uma coisa que ele não fez sabe e também ele entrou muito pouco outra coisa que me interessava muito na história do Samuel e que me interessa muito é a história dos judeus no Brasil ele não entrou nada disso eu falava gente esse cara era judeu impossível onde é que ele morou como é que é a formação ideológica dele parte de onde porque que começou a fazer jornal sabe ele era um judeu do bom retiro porque que ele se emendou nesse negócio aqui como é que ele entra nisso fora o caso da fora o que o livro traz da da chegada dele da Bessarabia da nacionalidade sim a nacionalidade e aí também também tem muita coragem sua também de encarar isso agora no caso que você citou do Lucas que está fazendo a biografia do JK meu conterrâneo eu inclusive nasci na rua do JK é é verdade é é mais difícil porque ali já tem uma biografia zona deste tamanho não e muito boa muito boa é uma biografia boa uma biografia bem feita né então é mais difícil tipo você falou pegar uma biografia do Marighella no caso do Samuel era muito de memória então era menos difícil e eu sabia que a partir ele poderia ser um ponto de partida pra mim e não um limitador mas por exemplo ninguém vai querer biografar o Getrio Vargas depois que o Lira fez três volumes agora o Carlos vamos Luiz vamos contar eu vou contar dois bastidores que é o que interessa né os bastidores a coisa principal não interessa o que no é o Nelson Lott o neto do do Marechal ele foi participou de ações armadas contra a ditadura foi preso torturado barbaramente aí conversando com ele comecei a pegar os dados né pra ir atrás da documentação aí ele falou não fui solto no dia 25 de abril de 74 que beleza dia da revolução dos cravos então lá escrevi lá aquela vai libera aquela opa temos permissão pra fazer uns textos colocar uma poesia aí colocar um texto mais então no mesmo dia que do outro lado do Atlântico um país despertava para a liberdade e tal aí vou atrás da documentação tô lá lá pra 30 de maio que ele foi solto que merda aí eu falei assim eu liguei telefonei pra ele não foi presencial falei não eu recebi aqui os seus documentos é 30 de maio ele falou não não é possível vem no 5 de abril eu falei não então eu vou checar tal aí depois chequei ele falou assim é foi maio mesmo né então é o que você falou do perigo da memória do perigo da memória e tem uma coisa maior ainda porque é o seguinte essa é várias entrevistas várias não ela dá poucas entrevistas mas nas entrevistas sobre a aliança que o Lacerda tava fazendo com com o Jango ela conta ela conta isso aí tudo documentado em várias entrevistas ela conta que ela chegou na rua na Legenda Pátria com a Legenda Pátria é estacionou o carro e viu o Lacerda ela contando ela tinha levado os filhos pra escola e viu o Lacerda ela me contou isso aí viu o Lacerda e aí o Lacerda perguntou pra ele perguntou pra ela acho que ela sabe onde mora o Jango aí eles entraram juntos no apartamento e ele não reconheceu só reconheceu no elevador é uma história fantástica fantástica aí eu lendo as reportagens eu falo assim olha Dona Maria Tereza o primeiro encontro foi num domingo a senhora não poderia ter levado os seus filhos pra escola não foi não tenho certeza tenho certeza que foi numa foi assim eu falo assim Dona Maria Tereza vamos checar eu queria que a senhora ficasse pensando da outra vez porque as entrevistas demoravam muito porque eram batalhas as entrevistas então voltava mais de seis meses depois com as mesmas perguntas às vezes e era muito era muito legal depois a gente acaba sentindo falta dessas entrevistas tanto entrevistado quanto entrevistador aí foi a primeira vez que ela me telefonou ela me telefonou e falou assim olha Wagner não teve nada disso que eu contei agora o que eu acho mais estranho é que eu não sei porque eu conto aí o que aconteceu eu procurei e depois eu repeti eu repeti é uma ação que eu repito muito pra texto de reportagem procuro psicólogos e faço a análise olha a pessoa obviamente conto todo sou jornalista a pessoa me contou isso por que que por que que ela contou isso que se na verdade não aconteceu aí se fala lógico a mente humana vai longe vai contando fatos isso está até no livro eu pus até a história não real porque ela já tinha contado isso tantas vezes que eu falo assim olha para vários jornais e jornalistas dona Maria Tereza conta que que encontrou por aí teria sido voltando da de levar os filhos na escola que deixou encontrou na rua ela certa mas isso não aconteceu o que aconteceu foi um encontro muito bem preparado anos e anos anos e anos não menos né meses e meses de de representantes de um lado e do outro para poderem se encontrar para falar sobre a frente ampla sobre a uma uma pressão pela redemocratização do Brasil Jango e Lacerda do mesmo lado como está no livro também a reação da própria Maria Tereza que realmente não não engoliu muito essa história né e entendeu mas não engoliu né mas e é isso né é muito difícil e eu aí eu lendo aquele começo eu lembrei eu lembro do começo do seu livro eu lembrei do do que se passou comigo nesses dois casos né que eram fatos lembranças da pessoa que na verdade não eram reais mas a pessoa acreditava piamente naquilo eu acho que se aplica no caso do das memórias do do Weiner do Weiner sim engraçado a Maria Tereza me contou essa história quando eu fui entrevistá-la para a biografia do Samuel antes de ler o seu livro ela me descreveu até a roupa que ela estava o óculos que ela estava usando ela falou eu estava com o Oclão daquele Jack O que usava na época engraçado e o Samuel também na biografia do Samuel ela tem várias memórias mas eu vou falar um negocinho rapidinho antes de passar para o Luiz que você falando disso tudo eu lembrei de uma coisa que a a a a Eluísa Starling é um livro que ela escreveu esqueci o livro agora meu Deus mas é um livro que ela que ela escreveu que ela fala sobre a imaginação do possível que é dos biógrafos né que trabalham com a imaginação do possível outros trabalham ali com a checando o dado checando o dado checando o dado e eu e eu acho que a gente usa muito também né né Wagner assim a imaginação do possível por exemplo eu sei como o Samuel era o temperamento dele eu sei como ele reagia a determinadas situações porque ele porque o ser humano repete padrões então em determinada situação que eu não sei como ele reagia eu penso ah ele deve ter reagido assim sabe assim você dá uma uma micro ficcionalizada ali né eu tava lendo por exemplo relendo Olga do Fernando Moraes como é que ele sabe que ela entrou na cadeia e olhou pra baixo lá na cadeia lá no dos nazistas obviamente ele entendia a personalidade da Olga ele sabia como ela se colocava né então eu acho que tem um pouquinho disso também além a memória ficcionaliza ficcionaliza né e a gente também trabalha um pouco com isso que a que esse texto teórico da Elas Starling trata como imaginação do possível né a gente não mente os fatos mas às vezes você imagina né você tá escrevendo lá sobre o cara num baile no Copacabana Palace você imagina como estava o Copacabana Palace naquele dia partido que você conhece sobre o Copacabana Palace enfim só pra colocar isso não é verdade mas é eu procuro não procuro não eu não não assim é tento não criar né até outro dia eu lembrei que é li uma crítica do livro acho que foi até o Soldado Absoluto mesmo li uma vez assim não ele ele cria diálogos na maioria dos fatos as pessoas estavam vivas né então é a partida não é que a gente ó começaram a conversar não a pessoa ouvida entrevistada é refaz aquele diálogo também com todo o cuidado de de ser memória mas aí você vai checando é lógico a gente checa até o limite mas eu tô tipo aquelas coisas que às vezes dão uma uma arredondada numa história né não é que você inventa mas você é trabalha com esse recurso né da biografia que é sim e e deixando aberto pro leitor eu acho que é ser honesto por exemplo um fato no soldado absoluto o por que o Marechal Lotti não fez nada pra soltar o Neto aquele negócio do tiro da do tiro da delegacia que entrou na delegacia que é falso tudo é eu 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 assim não lembro que recurso que eu usei no texto mas estava lá há várias possibilidades aí elenco o que um filho fala o que um 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 ex oficial do do lote conta é essas possibilidades são apresentadas mas jamais eu falo assim eu escolho uma e conto como como se fosse não aí não dá tem um momento que não dá pra gente o que ele estava pensando naquele momento não 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 tem como a gente é né é isso dá dá pra gente lançar o talvez Wagner não se preocupe em roubar minhas perguntas eu seria capaz de ficar a tarde toda escutando vocês inclusive essa questão que você falou quando já existe uma biografia ou então um livro de memórias eu mesmo estou passando um pouco por isso agora que eu estou escrevendo a biografia do Cazuza e às vezes uma pessoa que não é muito do meio fala mas você está escrevendo isso pra que já existe o livro da mãe que já virou filme inclusive né só que é aquilo tem muito mais história pra contar né então ainda mais uma personalidade como ele e como a gente está meio que chegando no fim do papo eu quero emendar aqui duas perguntas pra vocês o Wagner estava falando que escrever biografia é a coisa mais difícil que existe então eu queria saber qual é a maior dificuldade de um biógrafo durante todo o processo de realização do livro e também queria saber qual biografia quais biografias vocês acham que faltam no Brasil quem assim por exemplo o Brizola eu sempre achei que faltava uma biografia do Brizola por exemplo quais seriam assim outras pessoas tanto no campo da política do jornalismo das artes pode falar não começando pela 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 segunda pergunta eu acho que é até que na política de vez em quando aparece a gente vai você vai numa livraria do exterior tem um não é uma prateleira é um setor dedicado a biografias biografias do 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 Kennedy nem se fala mas eu acho que principalmente biografias de de artistas há poucas eu acho que é uma coisa que o Brasil sempre tratou tratou mal mas eu acho que eu fiz aqui o livro do Silvio Luiz era mais ou menos contando fatos de não era uma biografia eram pequenas crônicas que ele viveu por exemplo a primeira transmissão ao vivo na televisão entendeu então ele conta a história de gente que vários e vários diretores de TV e é uma história que são histórias de os pioneiros assim do Brasil há muita há muita dificuldade assim de se contar e só voltando a uma questãozinha que você falou do do Cazuza é Luiz é muita também vale os parabéns para você também porque eu já estou aqui honestamente falando eu não faria porque biografia já tem dez problemas eu vou mais um problema entre aspas né então eu acho que olha tanto a Carla quanto você muita coragem de fazer Cazuza e Brizola né e eu para variar esqueci qual era a primeira pergunta que você fez eu perguntei qual é a maior dificuldade que um biógrafo pode ter durante todo o processo de realização do livro eu acho que até o momento que você domina o personagem quando você já quando você a partir de um momento que você já sonha com ele que você já sabe não fulano falaria isso não falaria aquilo não isso aqui está errado imagina que fez isso não fez isso a Carla comentou isso quando você chegar até esse ponto então você tem que ler muito ler as coisas que a pessoa escreveu entrevista é isso menos de 100 entrevistas não existe né menos de 700 páginas que é uma dificuldade para negociar com a editora também que é difícil porque o editor a primeira coisa que pergunta é quantas páginas vai ter no meu caso o pessoal fica assustado né quantas páginas mais ou menos por volta de 500 é minha resposta padrão que eu sei que 650 é por volta de 500 não é isso eu acho que só para terminar a resposta eu acho que a dificuldade é você o biografado se tornar íntimo do seu pensamento quando ele quando você passa esse limite de fato estou na cabeça dessa pessoa aí você eu acho que a partir daí sossega assim digamos eu concordo com o Wagner eu acho que a maior dificuldade é você criar essa intimidade com o personagem você entendê-lo a ponto de dizer ele não diria isso isso aqui está mentira porque ele não falou isso ele não falaria sabe assim de você entrar nessa intimidade nessa coisa mas eu acho também que uma grande dificuldade para mim porque eu sou uma pessoa muito analógica e eu fui conversar com vários biógrafos quando eu comecei eu fui conversar com o Helio Gaspar eu fui conversar com o Plínio Fraga eu fui conversar com amigos que fizeram biografias e tal é organizar essas pessoas o Lira Neto essas pessoas são chiquérrimas porque elas têm umas ferramentas umas coisas que elas dominam lá tipo Screen View que é um programa de computador que você usa para cruzar dados eu não sei fazer isso isso é muito analógico então eu fui no artesanal no braçal no Word então para mim a coisa mais difícil foi armazenar encontrar uma lógica para armazenar tudo como armazenar tudo isso e como cruzar isso de uma maneira eficiente como organizar o material para mim é fundamental você entender como é que você vai organizar porque é muita informação é um volume gigantesco de informação então como é que você vai fazer isso eu fui ali no braço pegava o livro e dizia pegava cada livro cada personagem que eu fiz eu escrevia no Word por data para depois ir lá eu estou escrevendo só em 1980 aí eu abria todos os meus arquivos e ia lá fulano em 1980 beltrano em 1980 o que está acontecendo em 1980 então assim é uma para mim foi a coisa mais difícil justamente por não entender essas novas ferramentas que existem aí que os biógrafos usam e que eu espero aprender para usar no Brizola a sua segunda pergunta era qual personagem que eu acho que está faltando né eu estava até conversando isso com uma amiga que é de Recife uma grande jornalista Angélica Santa Cruz e falando para ela poxa está faltando o Miguel Arraes sabe eu acho o Miguel Arraes uma lacuna é um cara muito importante na história do Brasil e ele tem biografia dele e acho também que falta biografia de muita gente né gente e aí a gente volta aquela coisa biografia é caro é muito caro sabe eu gasto uma média sei lá acho que o Wagner também mas eu gasto uma média de sei lá de 300, 400, 500 reais só de livro por mês eu não consigo fazer outras frilas entendeu porque não tem tempo se eu ficar trabalhando fazendo frilas eu não termino meu trabalho aí eu vou ficar igual nosso amigo Mário Magalhães 10 anos fazendo então assim é difícil demais tudo é difícil gente é caro a gente não tem ninguém para ajudar não existe financiamento os adiantamentos das editoras eu dou sorte de estar numa grande editora que me deu um bom adiantamento mas dá para eu viver um ano só que eu levo cinco então assim tudo é muito complicado fazer biografia realmente é um sacerdócio e eu espero que venha aí um governo numa secretaria de cultura num futuro menos sombrio do que agora que pense nesses incentivos para a memória do país porque tem muitos incentivos teve nos governos anteriores para cinema mas para livro não tem simplesmente não tem Luiz só uma coisa que a Carla falou e eu sou assim meio caótico começo a falar de uma coisa vou para outra esqueço de responder e bom muito legal que a Carla falou do caos que a gente porque a gente forma um caos no texto que já não sabe eu também não uso muitas ferramentas mas o problema foi o seguinte eu fiz um método do lote que era tudo no texto tudo e aí vai tirando faz um monstro e vai esculpindo e aí você vai ver e você vai como está tudo lá você vai bater você vai chegar em dois parágrafos absolutamente contraditórios e você fala assim opa tem um problema aqui que eu preciso investigar para para se solucionar então é isso aí como foi caótico estendo antes escrever a do lote eu quis organizar o da Maria Tereza e foi pior ainda então eu acho que eu acho que cada um vai do jeito que gosta de repente tudo bem vai um software genial aí aparece ótimo mas eu acho que é respeitar essa natureza de cada um o próprio o Fernando ele numa palestra que ele deu eu estava assistindo ele falou que escrevia por por tópico por arquivo cada arquivo era um assunto aí eu achei eu falei eu até comecei uma vez a tentar fazer mas não me adaptei e Luiz só respondendo a pergunta que eu comecei a responder e não terminei eu acho que como eu falei de artistas eu acho que uma biografia de uma mulher à frente do seu tempo de uma mulher que não é só uma poetisa uma mulher que revolucionou uma mulher que fugiu grávida de uma cidade do interior é uma mulher que é muito mais do que meme de internet que é a Cora Coralina eu acho que precisaria uma biografia da Cora Coralina urgente principalmente nos tempos atuais bom eu acho que a gente está chegando aqui no nosso limite de tempo né vocês tem algo acrescentado é lógico como eu falei poderia ficar tarde toda aqui né mas não sei se vocês querem dar um último recado falar alguma coisa olha eu eu queria agradecer demais o convite eu acho que o enfoque da era para falar sobre cruzando vidas eu acho que principalmente eu vou espero voltar logo eu vou muito a Mário para ver o pessoal falando sobre livro sobre criação e eu sei que é um público que vai lá que quer aprender então muita gente chega e fala assim mas como é que escreve um livro escrevendo você tem que chegar e comece a escrever comece a pesquisar sobre o seu eu quero escrever um livro sobre isso ah tá leia escreva porque a pessoa acha que essa essa primeira quebra da a primeira quebra é isso quando você fala assim vou fazer vai lá você compra um livro começa a ler alguma coisa sobre o seu personagem ou o seu fato e e e isso e muito obrigado a todos e principalmente se tiver estudante de jornalismo e estudante de de comunicação e pessoas que querem escrever que eu acho que é cada vez mais necessário não precisa nem explicar e não vamos entrar nesse assunto porque mas a gente precisa de gente que 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 analise que busque os fatos que que tá difícil e e não é com caracteres no twitter que a gente vai resolver isso tá obrigado eu queria é só falar uma coisinha né que eu fiquei aqui catastrófica falando das dificuldades da pobreza da dificuldade de encontrar o próprio método para escrever uma biografia e tal mas eu acho que foram os anos foram anos muito prazerosos na minha vida assim esses cinco anos né eu eu vivia muito insatisfeita em jornal eu sempre fui muito insatisfeita em revista jornal achava chaterno aquele negócio de deadline tinha pavor eu sempre falo que eu sou uma jornalista que detestava notícia quando morria alguém importante eu faltava pular debaixo da mesa quando acontecia algum fato urgente eu nunca tive muito saco pro factual digamos assim e a biografia me trouxe uma outra perspectiva de trabalho eu fui muito feliz então eu acho que quem quer fazer encara porque é difícil as dificuldades são inúmeras como a gente já enumerou aqui mas tem um prazer um prazer de entrar numa vida de um personagem grande de criar uma história que vai ficar ali que as pessoas pra frente vão ler de dar visibilidade pra pessoas que de outra forma ficariam mortas aí na história enfim então eu acho muito bacana e eu queria também agradecer a Mário de Andrade acho a iniciativa incrível espero que a gente tenha oportunidade de ter outras iguais a essa né Wagner pra divulgar o trabalho e conversar e falar desse assunto que é a vida da gente né é o dia a dia Carla falou tudo olha você falou tudo mesmo escrever pra história eu acho que eu tenho muita pena dos colegas que escrevem hard news principalmente agora que eu disse isso eu não disse isso e assim vai né e diga cobrir twitter né tipo o que você fala ser setorista de twitter pelo amor de deus eu ia querer morrer se eu tivesse uma jornada escrever escrever pra história escrever grandes reportagens acho que é muito prazeroso mesmo a gente está falando isso e mais uma vez agradecer a Mário de Andrade a Josélia a Luiz e o trabalho que está sendo feito alguns lugares eles estavam longe da população e o trabalho da Mário de Andrade é bem legal a gente vê aquele salão lotado é uma coisa de a gente sair até um pouco mais feliz acreditando muito em uma mudança né então espero que retomem logo os os encontros presenciais é isso muito obrigado e boa sorte com o Cazuza muita biografia deliciosa engraçado que eu estou cruzando com o Cazuza agora depois eu vou te contar uma história porque ele era muito amigo da Neuzinha Brizola sim sim outro dia eu vi os malucos encontram outro dia eu vi o caderninho de telefone dele estava folheando aí letra N estava lá Neuzinha Brizola me contaram histórias engraçadíssimas dos dois depois eu te conto vamos trocar figurinhas vamos trocar figurinhas com certeza e bom a gente começou o nosso papo aqui falando sobre vidas públicas que era o tema e no final a gente já estava falando da vida do biógrafo né então também quero agradecer demais a Mário de Andrade pelo convite de ter oportunidade de mediar esse papo agradecer a Carla ao Wagner claro a Josélia Guiar também claro e é isso espero que quem assistiu aí tenha gostado porque acho que nós três adoramos né até a próxima sem dúvida tchau gente obrigado tchau obrigado obrigado tchau